Oi pessoal, tudo bem? Ó, já vou começar o vídeo assim, com a pele limpa, a pele sem nada de nada de nada de maquiagem porque a gente vai fazer juntos, juntas, uma maquiagem usando produtos novos, nacionais é mais a preparação de pele que eu quero mostrar pra vocês, de produtos que eu comprei, ganhei na feira e tem produtos aqui também que eu acho que eu nunca mostrei em vídeo ou então nunca mostrei nas redes, pelo menos, aí eu quero mostrar pra vocês então são produtos, na verdade, que eu acho que vocês nunca viram eu usar por aqui ou pelo menos eu não lembro de ter usado com produtos, são todos nacionais, então assim, produtos que são super de fácil acesso e eu espero que vocês gostem, bora lá começar Cara, eu vou começar hidratando a minha pele, passando um primer, que é um produto 2 em 1 esse aqui da Max Love, o Serum Primer Hidratante Oil Free eu comprei ele aqui em Santo André, lá no centro e tenho usado ele desde que eu comprei, que eu gostado bastante ele tem essa embalagem assim, ó, conta gotas e ele é bem espesso, assim, ele é fluido, porém ele não é líquido então eu gosto de passar assim, ó, aqui no centro do rosto vou tirar um pouquinho aqui no nariz, aqui e eu gosto de espalhar sentido pra fora porque ele já age como primer e hidratante da pele ele é super fluido, assim, no conta gotas ele é um pouquinho espesso mas assim, passando, ele desmancha na pele, tá? eu gosto de passar aqui na área dos olhos também porque eu acho que ele já dá uma boa hidratada ele ameniza as linhas, então eu gosto muito de usar ele aqui ele não disfarça os poros, mas eu sinto que ele dá uma base parece que fica pertencendo mais à pele, não sei dizer gostei bastante, gente, peguei R$15,00 e eu acho que valeu super, super a pena vou passar a minha base, e a base que eu vou usar é essa aqui que eu comprei pra mim é nova, na internet ela não é tão nova assim mas é a base fluida da Vult, a minha é na cor número 3 ela é bem líquida, ó, então tem que chacoalhar bastante pro pigmento, né, se misturar então, eu gosto de passar ela direto no rosto eu pingo aqui, ó, vou passar primeiro nessa metade e depois na outra, ó ela é bem fluida e eu gosto de passar com esse pincelzinho aqui da Real Techniques então, sempre pra baixo, movimentos pra baixo por causa dos pelinhos do rosto, né eu tô gostando muito dessa base por causa disso se eu quiser uma camadinha pra ir ali, discretinha e ela fica ótima, e ó, já secou no rosto, é maravilhosa agora vamos de corretivo esses, vocês já estão cansadas de ver mas eu não tenho nenhum novo então é o Naked da Ruby Rose minha cor é L1 ele já corrige pra mim, pra minha pele ele corrige e já ilumina, tá então eu gosto de passar assim, assim e assim tá, fazer tipo um triângulo e um pouquinho aqui na pálpebra pincelzinho, porque aí eu gosto de espalhar primeiro, assim apertando nunca esfregando, tá gente porque corretivo se você ficar esfregando, ele sai do lugar e você acaba que não corrige nada eu venho com a esponjinha seca vou usar essa da Real Techniques e vou apertando assim, ó gente, o olho fica até menor olha a diferença pronto, ó e só aperto, tá e aí eu espalho aqui essa parte pra misturar junto com a base acabou a bateria da minha câmera, tive que esperar carregar então vamos para o pó ó, eu gosto, tô gostando muito de usar é... pra selar o corretivo com esponjinha então eu gosto muito desse aqui da Maybelline ele é mais rosado por isso que eu gosto dele pra olheira aí eu passo assim, ó e... aperto aperto contra aqui a pálpebra, tá pra deixar bem seladinho eu vou usar o da Mahave esse aqui é o número 3 porque ele é um pouquinho mais amareladinho pra eu não ficar tão branquela assim, sabe agora, gente eu vou dar uma bronzeada não é contorno, tá com esse pó cenoura da Zanf ele promete bronzer e iluminador por quê? porque ele é essa corzinha mais marrom clara porque o bronzer, gente é só pra dar uma esquentada na cor do rosto e iluminador porque ele tem uns micro brilhos na verdade eu acho que não achei que iluminou muito eu já usei ele aí eu espalho assim, ó na tampa venho com um pincelzão esse aqui é da Sedona Leis um bem grandão e eu passo bato bastante aí ele fica assim, ó então eu passo só aqui é como se fosse a mesma coisa do contorno eu tiro muito o excesso, gente porque eu sou muito branquinha e tiro até um pouco do excesso na toalha eu sou muito branquinha e pode marcar e não é a intenção eu vou usar o bronzão da Mahave também eita, minha soltou e eu uso com esse pincel mais achatadinho tão vendo, ó vem aqui, ó aí fica um pouquinho mais marcado, viu mas não muito, gente pelo amor de Deus não exagerem no contorno que fica muito feio eu viro ao contrário assim, ó e dou uma esfumadinha nesse contorno tá, ó bem de leves blush, gente eu vou usar um que eu nunca usei e que eu amo eu uso muito na vida que é esse blush aqui da linha da Kabak pra Jequiti esse aqui se chama blush pêssego iconic olha que cor mais linda que tem esse blush ele é super suave mas na pele clarinha fica muito bom então eu pego assim e tiro o excesso e só aqui na maçãzinha e puxo pra cima pra misturar com o contorno ó, dá pra ver que deu um rosadinho mas de leve deu pavor de blush marcado também agora vamos de iluminador eu vou usar um bem diferente mas pra grudar porque ele é um pigmento eu vou usar blush stick iluminador acho que blush não seria a melhor palavra pra esse iluminador dá pra ter um grama gente, pensa num troço que brilha esse aqui dá pra usar sozinho mas eu vou usar ele e mais um em pó por cima pra aparecer bem tá, amores? então eu gosto de pegar com o dedinho assim, ó e vou dando batidinhas no rosto aos poucos, tá? e dele exaga passo aqui na ponte do nariz que eu acho que fica bonito e na ponta também que eu gosto e aí agora eu vou passar esse pigmento gente, eu tava louca atrás de um iluminador com o reflexo azulado que eu acho lindo e aí eu funciono nas minhas coisas a gente tem tanta coisa que a gente nem lembra do que a gente tem, né? que eu achei esse pigmento aqui da Conte O Grama que se chama Madre Pérola Metallic ele tem vai dar pra ver? I don't know ele tem um fundo azulado um reflexo azulado e com um pincel pequenininho eu vou concentrar ele bem aqui no topo da maçã então eu pego com o pincel a gente tira um pouco o excesso e vamos ver esse brilo tudo bom? então miga se você é que nem eu que gosta de brilhar muito no Corinthians tu passa um cremoso por baixo que aí tu vai brilhar assim, ó vou passar só o restinho do pincel na ponta do nariz e aqui na ponte vou fazer agora a maquiagem dos olhos que também não é o foco do vídeo e já volto e pronto, gente essa é a maquiagem olha esse iluminador dá pra fazer uma pele legal com produtos baratos com produtos nacionais claro que eu mostrei aqui as coisas que eu eu nunca mostrei muito aqui no YouTube tem umas que não são tão baratas por exemplo, o conteúdo grama não é uma marca tão, tão, tão barata mas é muito boa, gente eles tem umas coisas que são meio únicas assim, sabe? e as outras marcas baratinhas que a gente encontra na 25 de março nos centros das cidades por aí que é bem baratinho e eu quis trazer essa opção pra vocês, tá bom? eu espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o teu joinha não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho pra você receber todas as notificações de vídeo aqui do meu canal, tá bom? um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau